Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento com Emmanuel, nessa iniciativa da nossa Casa Espírita Prozebem, nos aproximando desse benfeitor que tanto nos ensina. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão 175 do livro O Consolador, que nos traz a seguinte pergunta. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E Emmanuel nos responde e nos esclarece. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora que se ouvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, o que é que nos esclarece Emmanuel aqui? Ele nos fala do parentesco consanguíneo. Emmanuel aqui nos fala que nós estamos aqui reencarnados, no mesmo seio familiar, entre espíritos que nem sempre nós tivemos afinidades. E através da misericórdia divina, nós temos a reencarnação que nos traz essa possibilidade de estarmos juntos e unidos, no mesmo lar, no mesmo ambiente, tentando exercitar esse amor que outrora, lá no pretérito, lá no passado, nós destruímos por algum tipo de desafeto, de discordância. E é isso que ele nos esclarece, que essa oportunidade de estarmos aqui como mãe, como pai, como irmãos, como filhos, aí é que a gente precisa exercitar esse nosso amor. Se nós não tivéssemos relações aqui na Terra, próximas, inclusive, aonde precisássemos conviver, aonde precisássemos nos amar, como é que nós faríamos para nos aceitarmos, para a gente resgatar esse erro que nós tivemos lá atrás? Quando nós estamos aqui, nós precisamos, sim, aceitar os nossos familiares, como eles são, esses irmãos, e ainda também, nessa caminhada evolutiva, nessa jornada evolutiva, como nós nos encontramos, e para isso, nós precisamos aprender a nos amarmos, porque esse é o nosso destino como espíritos perfeitos, amarmos a todos indistintamente, independente desse parentesco, mas essa oportunidade de estarmos reencarnados na mesma família, ela nos dá e nos possibilita essa bênção de trabalharmos e exercitarmos, e deixarmos nascer e florescer esse amor que existe em nós. E ainda nós temos mais uma bênção nos concedida por Deus, que é a lei do esquecimento. Então, nós podemos esquecer o mal que nós fizemos, se nós lembrássemos, poderíamos ter o constrangimento de encararmos aquele outro espírito ao qual nós prejudicamos, assim como também, se ainda permanecessem as lembranças do passado, aquele espírito a quem nós prejudicamos também poderia não nos perdoar. Então, Deus nos dá essa oportunidade de virmos na mesma família, a possibilidade de nos amarmos, de nos auxiliarmos nessa jornada com as nossas dificuldades, trabalhando essa nossa antipatia, esse nosso desprezo, talvez, em relação de afeto, fortalecendo os nossos laços, para que possamos um dia estarmos todos unidos, no mesmo amor de Deus. muito obrigado, meus irmãos, muita paz a todos.